Com as imagens ligadas na parede Agora você está perdido Eu percebi que meu amor por você é forte E eu te esqueço aqui Agora você está perdido Diga oi Vanessa Oi Vanessa Você está com nós Dessa vez é susto E tripla Penetração Só que não Vendo aqui PC Está escuro Tem um cara morto aqui e tem pilha no chão O pé é anjo de pilha e bateria recolhida Sempre bom Já ali já fico meio assustado Com a revir um bocadão para a fuseta Aqui tem uns Os entulhos Tem aqui um guardinha recaído Que eu voltei nessa sala Tem um celofone ali Quadradafone Embora na lagoa Tem isso aqui Uma porta que está fechada Ah é Eu lembrei Um filha da puta me jogar de cima né Olha que eu lembrei Então beleza Voltando aqui Vamos dar uma Meu filho Você não está bem não cara Você não está Você está meio Meio merl imenso Não sei que você me entende Os computadores aqui Na época do Do Aquele jeito Esse cara aqui não está feliz também Agora são ali Nove horas Nove e cinco Da Manhã Da noite Da noite Provavelmente Aqui as nove horas da noite Tem sol Maneiro Então é da manhã Tem que manjar Então Beleza Tudo abrindo Tudo aberto Aqui Abrida não manja Tem um computador Caralho Esse aqui é LED Aí Eita Por que isso O cara foi ofegante O cara ficou ofegante Do nada aqui Mano Não está ligado Temos aqui um documento Vamos pegar e lê-lo Não anota Não anota Não anota É um documento Projeto Wall Rider Relatório de status Do paciente Chris Walker Estatus da terapia Atividade do motor Morfogênico Estabilizada em 2000 ppm Não é seguro progredir Para o estágio de 3 Do programa hormonal Diagnósticos Espirometria Revelou acumulação bronquial De leve para médio A imagem de ressonância magnética Que mostra consistência Com os sonhos Relatados pelos pacientes Notas da entrevista Walker foi entrevistado Com restrições Devido A automutilações Que provocou As restrições Foram alteradas Para acomodar Seu enorme tamanho Várias erupções Na pele Como demonstrado Pela falha Da atividade celular Do motor morfogênico Ele alega Que a pele Arrancada De sua testa Permite uma visão Mais clara Das coisas E ele parece ter tido Alguma experiência Na infância Como lagartos Tuatara Eu acho Seus sonhos Pai Pai Parentais Ele expressou Ansiedade Com relação a sua carne Especificamente Quanto a seus lábios E nariz Os enfermeiros Devem ficar em alerta E observar Evitando Suas automutilações Os traumas mentais Que ele teve Enquanto servia No Afeganistão Parece estar Retardando A progressão Do processo ME A fixação Predominante Dele Apeliada pela terapia É um Exagero Maníaco De protocolo De segurança militar A continuação De restrição química E física É altamente recomendada Alguermos Um Final Meta Mojita Não Mas Não Mas Muitas Dentro Bom O Ó Desse Esse aqui, caraca, é um dos quadros bizarros, mano. Ai, caraca, tem um cara africante ali na cadeira de rodas, velho. Não vai dar merda isso, velho. Senhor! Oh, caraca. Você não vai pular em mim, né, velho? Caraca. Caraca, olha isso. Meu Deus do céu, velho. Partiu, velho. Que isso, jovem? Tem uns... Ah, eu acertei 15. Tem um povo aqui assistindo uma TV chaviscosa. Mano, tem um cara ali, aquele leimo, velho. Tá triste. Caraca, o Val de Morte, mano. E aí, tudo bom? E aí, eu não ia triste você, velho. Ó. Nossa, velho. Caraca, o cara não tem mão, velho. Enquanto aqui, o Val de Morte, levanta. Caraca, o bagulho caiu de madeira. É... Tem uma sacada aqui, né? Tem que roubar alguma coisa. Ah lá. Documento, nota. Homem, demêndes e televisão fora do ar. O monte de homens demêndes assistindo um canal fora do ar. Eles... Se parecem com pacientes. Eles sobreviveram ao que aconteceu aqui. Mas não tem ninguém em casa. Hã? Ah, eles estão fora de cima. É. Sim. Velho, eu acho que esse volume está muito alto. Deixa eu baixar aqui. Como eu não baixo o volume disso aqui? Volume. Aqui, ó. Acho que aqui está bom. Acho que dá... Porcaria, abaixa o bagulho e está continuando alta, velho. Fica aí embaixo, coisa. Não dá pra te ouvir, Alex. Ah, agora sim, velho. Tá de boa. Oi, oi. Acho que eu tenho que abaixar aqui. É, às vezes, é assim mesmo. É coisa do jogo. Tem um cara ali. Nossa, ficou embaçado ali. Olha o bug. Olha o cara dando uns pulos pro lado. Ei, o Wynn. Isso é uma gazela. E o Gosser? Não é se ferrar, velho. Você tem uma resposta, mano. Pressione, tá? Acho um cartão. Recolhido o cartão para acesso. Não li. Objetos coletados são atualizados em seu caderno de repórter. Inventário e o cartão de acesso para o controle de segurança. Ah, beleza. Acho um cartão de segurança. Vou ter que usar isso onde? Onde você precisa usar um cartão de segurança? E... Onde é isso? Isso é a pergunta. Aí é contigo. O que é que você tem contra as pessoas feias? Não! Foi, ela acabou de falar isso, velho. Sai, filho da mãe! Não! Que help que o cara não li que o cara falou. Ficou louco, meu. Ficou louco. Temos uma vidente entre nós. Olha isso, mano. Não, velho. Eu falei que ele ia levantar e recorrer no prédio dele, não. Que ele ia assustar ele, velho. Caraca, tem legenda aí, só. Eu também. Caraca, vai se ferrar, mano. Tô mostrando legenda. E eu já... Já começou mal, hein, velho. Ah, mano, a menina falou ainda o que aconteceu e acabou me ferrando, velho. Vai se ferrar, velho. Caraca, velho. Caramba. Já previ que ela já sabe do... 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 Calma aí. Gaguejou! Já vi que ela já manja do... É de nada, tu tá... É que tu fica brincando na... Não, velho, nunca joguei esse jogo. Fight or Flight or Hatch or Flight? Tu manja nenhum, hein, nós? Partiu. Deixa eu correr aqui. Eu vou começar gritando em japonês, velho. E pra onde, velho? Aqui, o rock? Você vai morrer aí, daqui a pouco. Tem um banheiro aqui. Aí ele vai lá e morre, né, velho. Só porque a gente falou. Quebrado. Vai se eu morrer aqui, velho. Vou pegar vocês dois de jeito nenhum. Demorou. Cola aqui, velho. Então, se chegar aqui. Então, se chegar aqui... Como pega, hein? Ui, ui. Caraca, tem um cara correndo no tubo ali, quebrou na porta, partiu e entrou lá e correu. Fechou, velho. Eu vim indo no banheiro aqui, correndo. No! Entendi tudo o que você falou agora, velho. Já fica no banheiro aí, velho. Tu tá com sérios problemas. Muito nessa. Vai ser o witness aqui, velho. Manja. Que o jecagão já fica no banheiro, não. Vai ter um cara e ele não aguentou cagar, mano. Tem uma nota, velho. Pera aí. Nota. A testemunha. Eu já passei por muito sufoco. O quê? Tirei vidro quebrado do meu couro cabeludo. Tenho algumas costelas quebradas. Quase fui morto por um gigante deformado. E parece que alguém tentou rasgar a cabeça dele com um ralador de queijo. Que nulo! Caraca! Ele me jogou através de uma parede e me fez ficar inconsciente. Eu acordei e vi um velho com aparência flácida, com cara de exibicionista bêbado, vestido com uma roupa improvisada de padre. E ele me chamou de seu apóstolo. Não é exatamente o serviço que eu pedi. Tem palavras escritas com sangue por todo lugar. E aí estou começando a ter um sentimento terrível de que o padre está escrevendo isso aí para o meu benefício. Ô louco, meu. O que é o Witness? Então. Não é verdade? Alguma coisa assim. Você tem que ver o que está escrito no sangue e seguir em frente, velho. Vai ter um monte de corpo aqui, velho, decapitado, velho, escortejado. E diga o que eu acho sobre isso. O que é isso aí? É um sanatório? É um hospital psiquiatra, se eu não me lembro. O que é o sanatório, velho? Bateria se colhida. Cara, eu estou de toda bateria aqui no último. Deixa eu gravar isso aqui. Deixa eu dar alguma coisa. Tem um monte de corpo aqui, mano. Velho, por que que isso é uma freeboi, esse aqui, velho? Friboi da hora. Por que a porta fechou? Mano, entrou um cara no tubo ali. Ele é todo nervoso, velho. Vai lá, 3D. Por que é isso aí? O que é isso aí? Por que é isso aí? Acho que é aqui. Vou dar um rolé por aqui antes para ver o que que rola. Vé, esse cara entrou aqui. Vou ter que abrir. Não tem, velho. Que que falou? Vai lá, 3D. Por que é isso aí? O Walker vai pegar a gente. Por que é isso aí? O que é isso? O que é isso? Com a falta de relatório completo, nenhuma ação imediata é necessária da parte da cooperação Markoff. O potencial de rentabilidade do projeto Wallrider continua incrivelmente alto. As quatro fatalidades contêm dados ambíguos o suficiente para tornar qualquer demanda judicial impossível. Se a evidência estiver corretamente gerenciada, o projeto Wallrider continua a ser uma iniciativa perigosa e quase com certeza haverá mais casualidades. No entanto, como outros casos, o interesse da família e do governo dos pacientes é tão baixo que torna qualquer chance de ações judiciais muito improváveis. A violência entre os pacientes está aumentando na medida em que a terapia do motor morfogênico chega perto de alcançar modelos de produção. Mas uma combinação de restrições físicas e químicas foi suficientemente efetiva para assegurar controle e rentabilidade continuamente. Respeitosamente, é Ellen Granat, Departamento Jurídico da Markoff. Acho que o Markoff é uma das cidades, velho. Tá difícil ler hoje, me parece. Tá, velho, que eu tô... É atenção total, mano. Não é boa, velho. Tem um quadro bonitão aqui que não precisa fazer um bagulho desse. Pra ver que tem mais retrato, né? Não, velho. Tem um cavalo ali, velho. Não é o... Passei o cartão, velho. Um homem passou o cartão nos outros, velho. Ou na porta, não faz. Seu isso da bosta aqui, velho. Que roga o... Senhor, tudo bem? Não levanta, hein? Fula nele. Vou gravar esse senhor aqui, velho. Oi, tô aqui, velho. Mas, hein? Mas, hein? Que arraba quando você fala isso? Pô, jovem, eu tenho no armário, velho. Se cair, eu saio do armário. Vai ser não, velho. Tio, você vai sair do armário, né? Velho, cala a boca, velho. Você vai sair do armário. Ah, tem uns... Ah, tá. Tem como eu... Que canoio. Ô, lucro, olha isso. Maneiro sou. Eu tenho ali, tô assistindo os... Assistindo o sistema de segurança. Caraca, tem um cara... Tem o padre ali, velho. O padre. O padre manja. WTF? Ficou tudo preto, velho. Novo objetivo, reiniciar o gerador do porão. Temos que ir com... Ah, vai pro porão. Ai, caraca, tem um cara ali, mano. Meu Deus, velho. Muito armário. Ai, ai. Ah, tô ligado. Devia que eu tava no armário, mano. Sério? Caraca, o tamanho desse cara. Meu Deus do céu, velho. Você esteve aqui, não é? Filho da... Eu vou encontrar todos vocês, seus malditos. Meu Deus, velho. Ele vai me achar, velho. Ele abriu o armário do lado, velho. Ai, ferrou. Ele vai abrir aqui, mano. Vem pra ele abrir. Não, ele foi embora. Eu te mando, filho da puta, mano. Não gostei disso, não, velho. Caraca, ele tá aqui, velho. Vai embora, mano. Nossa, vai dar muita merda isso aqui, velho. Vai embora, filho da mãe. Vem pra ele voltar. Ele pegou. Ele subiu. Ele subiu. Ele vai lá e volta, né, velho. Parece que ele voltava. Acho que ele foi embora. A Charna tem certeza, hein. Ele foi embora. Eu vou passar no tubo, velho. Não tô nem aí. Porra, mesmo. Isso aqui não abre, velho. Caraca, velho. Tá tudo escuro, mano. Não tá legal. Caraca, eu travei aqui. Tu não tá gravando? Ele não tá gravando com uma câmera? Não, ele usa, uso, mas... Peraí, tá. Não soube ligado ao noturno, velho. Eu sei a F, mas... Tem que ir mais dos paranóis, velho. Que gasta pelo pra caramba. Vai ter um outro anoto aqui, velho. Aí, eu vou embora, velho, mano. Peraí, velho. Eu vou ler só um minuto aqui. Só um minutinho. Não, né. Nesse que não é tab. Documento. Homicídio... Hipnótico... Quê? M. Cultra. Cia. Ô, louco, velho. Na quarta-feira de 10 de fevereiro de 1944, ocorreu uma experiência e pesquisa hipnótica no prédio 13 da reserva de Monte Messe, no Colorado, usando-se os seguintes sujeitos. Materiais abreviados. Foi recriado um pós-hipnótico... Gente, galera, é o seguinte, velho. Eu não vou ler esse negócio, não. Mas eu vou passar aqui as páginas e vocês vão dando pausa. Porque senão eu vou ler isso aqui pra sempre, velho. Tá aí. Vocês podem dar uma pausa aí pra vocês lerem. Beleza? Não, né, velho. Senão eu vou ficar pra sempre lendo, velho. Eu tinha ouvido algo, velho. Algo. Ai, caraca, tomei um susto com a minha mão, velho. Minha mão, velho. Vocês estão soltando a sua própria mão, mano. É que o cara bota a mão na... 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 na parede, velho. Para sol... soltar por cima de água, pressione barra de espaço enquanto avança na direção do objeto. Tá escuro, mano. Ouço ruídos. Quem está aí? Quem é? Quem está aí? Eu vou te machucar. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Caraca, esse lugar, mano. O que é isso aqui? Liga... O quê? Liga as duas bombas de gasolina e o interruptor principal para reiniciar o gerador. Então, beleza. Vamos caçar? Vou te ligar a bomba, velho. Mano, tem um cara pendurado aqui, velho. Não rola, velho. Eu não curti isso, não, velho. Oi, oi. Caraca, velho. Tô com uns barulhos muito bocos. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Ai, caraca. Vai, 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 vai. Mano, eu ouvi um barulho, velho. Olha isso, velho. Tá tremendo tudo, velho. Cara, eu ouvi a expressão dele, velho. Ai, meu Deus. Acho que não vai dar nada. Cara, eu tô tenso, velho. O cara tá aqui, velho. Ele tá segurando um pedaço de madeira com um monte de prego, mano. Dá uma rolada. Só outro fantasma, ele falou. Mano, quando ele anda, velho, treme tudo, velho. Bebeu um suco em 15, não sei de que que é. Sempre não foi de maçã com alguma coisa? Hoje é diferente. Ah, tá. Variou um pouco. Variável. Hoje o bagulho é doido, tá ligado. O movimento é verdadeiro. Suco de tamarindo com um guaraná. Tem uma filha aqui. Cadê ele, velho? Tá triste. Mano, tá... Tá triste. Velho, tá muito quieto esse jogo, velho. Olha pra trás. Não, velho, não vou olhar pra trás. Olha pra trás. Caraca, o cara fechou a porta com tudo, mano. Não, antes de apertar esse aqui, eu sei que ele vai vir aqui. Eu disse que não deu badá que eu não vou ver. Aperta e corra pra baixo da cama dele. Como que é o preto? Como vai? Ai, ferrou, velho. Ferrou a t-eca. Capertou? Não consegui, velho, ir pra baixo da cama. Não é clicando, não? Não sei, velho. Esse aqui, ele vai vir aqui. Eu tô ferrado, velho. Meu Deus. É, precisa esconder meu. Velho. Ai, caraca. Ui, 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 ui. Vai, bora. Meu coração, velho. Esse jogo, velho. Não tinha nenhum gatinho. Mano, eu sou um gatinho, velho. Mas, cara, não quero ser... Tem que... Tem que clicar, velho. Tem que clicar, velho. Que é o que eu descobri sozinho. Tem que clicar, velho. Tem que ser de ninguém, mano. Deixa eu vazar aqui, velho. Pera, ele arrancou as portas, mano. Ai, cara. Eu vou pressionar a eco. Vai recarregar. Eu gastei uma pilha, velho. E tá ali, velho. E tá bem ali. Caraca, como que eu vou passar aqui agora, mano? Na boa. O bagulho tá doido aqui, velho. Bela doido pra ele, poxa. Eu vou dar um tipouco na cara dele, velho. E tá ali, velho, 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 velho. E tá ali, ó. Olha ele aqui, velho. Meu Deus do céu, ele não tô aqui de novo, mano. E tá ali, velho. Senhor, vem embora, velho. Vem na boa. Velho, a respiração desse repórter aqui, velho, é muito... Já é do 10 segundos que você mora aí do coração. Vem. Ele vai zoom. Beleza, você tem que passar dali. Ah, caralho, vai se ferrar. Ele tá correndo, tá de mim no tubo, velho. Ai, meu ouvido, velho. Meu Deus, velho. Meu coração, vai se ferrar esse jogo. Ele tá correndo. E aí Caraca velho, esse jogo, nossa velho A evaporação anda boa Minha o que acaba, nossa, amigos Muita a mesma coisa Mano, esse cara tem um pa... Que a monta no mesmo quarto Ai caraca E aí, ta aqui de novo Me batei tudo pro saco caraca jovem danada que é peito de ferro, bagulha é louca, movimento é verdadeiro, o papo é reto então batiu peito de pena mano eu morro vei, fica castigo aí vei já já cê vai ver seu peito de ferro pra onde dura caraca aí tem uns corpos aqui dourados aqui, um sangue que se... tá escrito ala, ala x baterola ali aqui tem uns corpintios caraca, corpintios sexy vei tem uns coxões mano eu to perdido no jogo vei vou vir pra direita, porque direita é aquilo, cara tem que manjar, vai nisso ali algo vei, sua voz é sexy vei tô aqui vei se diga vei se diga vei se diga vei que é vei, vem me encher mano vou te falar uma coisa vei, paçoca vei paçoca, é paçoca paçoca vei, paçoca vei beleza beleza, liguei o bagulho aqui ai mesmo, o cara vai vim aqui vei deixa eu entrar aqui, tô ligado que vai vim se como digo uma coisa tô torcendo pra ele te pegar e te encher e porrada mano, fica porrada que eu vou torcer vou torcer seu piscos quando te achar vei demorou cola aqui cola aqui, ó zero do cara você vai ver que você vai encontrar que nada você é fichinha sabe porque você não vai encontrar nada? como que você vai voltar embora? mano, eu manjo de São Paulo vei, você não manjo não, mas pera ai meu amigo me deu um susto eu tô falando com que dinheiro você vai voltar embora? com que carro? ah é vei, você é o CD vei, você é o Lucy vai me roubar mano, socorro então nem vem, fera meu jogo tá paradão mano e o cara tá do meu lado aqui ele tá bem ali, na minha frente vei tô ligado que eu sabia que ele ia vim se ele ficar lá pra essas paradas ali vei mano, se ele abrir meu armário vei vou correr tanto vei, tanto vixi que o Sonic do meu lado, caraca que susto ele vai, nossa vei, o Sonic do meu lado, dá uma formiga vei só outro fantasma só outro fantasma ele falou meu Deus, eu peguei um suco aqui que que não sei que é gostoso pra caramba acho que ele foi embora acho que ele foi embora não 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 é é vamos embora tem aqui Como eu passei essa parte aqui, velho? Ficaram uns 20 dias aqui nesse jogo. Eu não consegui passar. Ele voltou pra cá, velho. Mano, se ele abrir esse armário, velho. Ele abriu outro de novo. Tô torcendo pra ele abrir o seu. Não tinha nenhum gatinho, ele falou. Mano, se ele abrir o meu armário, velho. Eu vou abrir a sua cabeça, velho. Ele vai abrir o seu armário. Não, fala isso não, velho. Olha a outra também jogando pra cá, velho. Vocês são tudo pai de santo, velho. Abriu. Nem abriu, esses caras tudo de cara. Buh! Ele vai abrir agora. Vai ver lá, ele é vindo. Vem, tá, ele vazou. Eu vou vazar junto. A hora que você sair na porta, ele vai estar lá, te esperando. Nem vai, velho. Não pode me dar o bote, só. Ele não tá ali. Cara, ele vai tá... Eu tô ligado que eu vou botar de cara com ele. Eu tô ligado que eu vou botar de cara com ele. Ele vai estar atrás de você. Eu tô ligado, velho. Tô vindo fácil. Sou eu, velho. Não se preocupa não, sou eu. Seu cacete aí que tá vindo pra cá. Não, sou eu. Pode ficar aí parado. Mano, mano. Não vai acontecer nada demais não. eu acho vê, esse jogo é muito tenso vamos cantar uma música aqui mamãe, papai mamãe, papai, tia eu não mato fazer porcaria oh cara, vestiça das malícias eu só falei as ideias Vanessa olha a água nossa putz eu tô ligado no coração, você não tem nem ideia velho, eu tô quase dentro do portal 2, você não tá ligado como assim você abriu a CPU e colocou qual a parte velho e quando você assusta, parece que ele tá mano, virei assim, tava bem assim na porta também que ele não me viu, velho sou foda, velho eu falo, aparece né, é nóis, cara agora, vamos ver que vai tentar correr, vai dar de cara com um outro bicho oh, fala aí foi para o céu, velho vai ser um bem gordo agora vou embora, velho e meu bateria tá acabando, mano vai ver esse jogo você não viu nada cara, minha orelha tá soltando o que está aí, velho os dedos cara, bem de noite, vem pra cá, mano vai se ferrar, esse cara solta o fantasma solta o fantasma não, se ele estiver aqui, velho se ele estiver aí, eu quero ver você cagando e eu racha no drift é, somos nós acho que eu já caguei, nem sei, velho esse jogo é muito tenso, acho que eu já vim aqui volta lá pro banheiro do sanatório aí, velho e fica lá é, é pra cá mesmo, velho eu tô entrando errado, velho eu até não tenho esse jogo, velho que eu tô ficando até doido, velho imagina, imagina ter um cara grandalhão, velho todo o tempo cara, que tá bem ali, velho mamãe, papai, tia não vou cantar o resto eu te perguntei nada, velho cala, porra zoa, cara o que que eu te fiz? caraca, eu tô com uma porrada pra calar na cara, mano corre, velho corre, eu também tô com uma porrada, velho eu vou se ferrar tem pra morrer também não, eu vou se ferrar, velho eu quero levar muito no tubo atrás de mim, velho trupica mas não cai, velho beleza, eu liguei o bagulho ai meu deus do céu, velho tá tudo aceso, velho não sai, sai, sai que medo, velho morre tua vez, velho cara, na boca, velho do céu, velho cara, eu tô com você, eu não lia se tiver o quatro, velho é cara, eu consegui me esconder sai, brinque, pequeno, pequeno velho, não tem graça eu sou um gnomo, velho pelo do céu, velho vai o céu quase que eu fui mesmo, velho perguntei o que que que? E aí E aí o 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